Fala, galerinha do YouTube! Pois é, galera, a semana tá muito boa falar com vocês. Nunca vi uma leva de criptomoedas ali tão boas, igual as que estão saindo do mercado cripto ali a semana. Por isso que eu separo ali meu dinheiro, nem que seja um dólar, e eu vou colocando aí nas criptomoedas, porque de milhares de criptomoedas que nascem, né, a gente ficou de cara aqui olhando o tempo inteiro ali, né, acompanhando ali os validadores, acompanhando ali, né, todos os agregadores de informações de criptomoedas, e dali tiramos algumas criptomoedas, né. E eu falo pra vocês, criptomoeda boa é aquela criptomoeda onde tem comunidade ativa trabalhando, onde tem desenvolvedores trabalhando, eles investem em desenvolvimento, investem em melhorias e investem ali no marketing. Então, eu vou falar um pouco pra vocês hoje ali, gente, do token, né, da criptomoeda LBSC, I love BSC, isso mesmo, trazendo pra você essa criptomoeda aí, eu amo a BSC, eu amo a BSC, né, gente. Olha só, o amor declarado à rede da Binance Criptomoedas, isso mesmo, Binance Corretor de Criptomoedas, e da Binance, né, a rede BSC. Olha só, apresentamos o token I love BSC, ser uma iniciativa inovadora para unir e fortalecer a comunidade da Binance Criptomoedas, isso mesmo. Como nunca antes, com um suprimento total de 1 bilhão de tokens e uma série de características e projetos promissores, o LBSC está pronto para ser uma força transformadora no mundo das criptomoedas, isso mesmo. Vocês observam ali, né, gente, que eles chegam ali com 1 bilhão de tokens, né, que é o seu supply ali, né, total de 1 bilhão de tokens, e desse 1 bilhão você vê que 50% do suprimento ali, né, eles já colocam ali como queimas, isso mesmo, né, 20% reservado para listagens e promoções, e 30% para liquidez ali inicial. Então, o que é isso, gente? Vocês observam ali que eles trazem ali de cara, né, contrato seguro, segundo eles aqui, liquidez trancada, isso mesmo, liquidez trancada, trancada ali para garantir a estabilidade do token. E uma coisa que vocês perguntam muito, né, gente, taxas, taxas de 8% na compra e 8% na venda, de onde são distribuídos assim de forma. Marketing e desenvolvimento, os caras querem trazer para vocês ferramentas poderosíssimas que podem fazer ali as coisas acontecerem aí para a Loge BSC. Por isso que eu falo para vocês, gente, o mercado de criptomoedas funciona dessa forma. Então, nós observamos ali quem quer trabalhar, quem quer crescer, quem está fazendo marketing, porque tudo no mercado de criptomoedas é pago, gente. Vocês acham que a listagem na CoinMarketCap, ela é gratuita, a listagem na CoinGecko é gratuita? Olha só, a listagem de corretoras de criptomoedas, listagens em sites de tendência, gente, a maioria das coisas que acontecem, realmente, eles são pagas. Não existe cafezinho ou almoço grátis no mercado de criptomoedas. Então, os caras que querem crescer, eles investem e quando vocês observam investindo, o que eles querem? Querem retorno. Aí, por isso, vocês verem ali, observam, né? Vêm ali e observam criptomoedas como a Binance, né? Que tem a BNB, né? Que investiu lá no começo e ninguém dava nada. Como Shiba Inu Coin, como Baby Doge Coin, crescendo depois e tornaram ali essas potências. E olha só, gente, inovações e desenvolvimento. Desenvolvimento de uma DEX própria, isso mesmo. Os caras querem desenvolver ali a sua SWAT, sua descentralizada ali para o LBSC. Plataforma de consultoria, onde eles pretendem trazer para você a implementação de uma agência de consultoria. Marketing para lançamentos seguros, isso mesmo. Os caras querem fazer todo um trabalho ali, né? Tudo um meio de campo para que os lançamentos, eles sejam lançamentos de sucesso e lançamentos seguros. E trazem também, né? O segmento ali educacional, criação de um grupo educacional de criptoativos para informar e educar a comunidade. Isso é muito importante. Afinal de contas, né? Quando você vai investir, você não simplesmente compra, você estuda. E falando em estudo, lembrando que você não é indicação de compra, não é a pena de manutenção. Mas eu trago para você um projeto que você deve fazer ali os seus estudos, tirar as suas próprias conclusões. E quando você desejar investir ou não, eu desejo sucesso na sua opção. Mas com tudo isso que falei para vocês, né, gente? Os caras querem realmente ali trazer ali uma forte revolução no mercado de criptomoedas nessa jornada. E realmente ali, eles são baseados sim em comunidade, né? Porque, olha só, gente, toda criptomoeda, ela tem ali o seu desenvolvimento, mas ela depende muito da adesão ali da comunidade. Os caras estão fazendo ali a sua parte, né? Envolvendo ali a comunidade, trazendo ali, no caso ali, as suas atualizações, o seu desenvolvimento, né? Os caras querem realmente mostrar que o amor pela BSC pode fazer e seguir o passo ali de criptomoedas como a nossa querida, né? Bora colocar ali criptomoedas representantes da rede BSC, que é o BNB. Pois é, né, gente? Então, com tudo isso, uma criptomoeda que vem com quem, uma criptomoeda ali que traz ali a sua liquidez trancada, os caras estão fazendo ali esse serviço e hoje é considerada, sim, uma criptomoeda barata, porque, olha só, 0.509376, essa é a cotação dela. E, olha só, gente, market cap ainda baixíssimo, liquidez, 1.650 dólares, tem ali 56 holders, né, gente? É questão de ficar de olho, né? Bora ver o que vai acontecer, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você acha, qual é o seu ponto de vista, né? Porque é assim que funciona, mercado de criptomoedas é troca de informações, é interação. Então, essa criptomoeda aí que é a Inove BSC vem para o mercado, já está alimentando ali suas redes sociais. Se observa que eles já estão ali com 2.361 membros, gente, tá? Dentro ali do Ternem. E olha só, gente, vamos unir forças e fortalecer a comunidade da Binance Smart Team BSC com determinação e paixão rumo a um futuro financeiro descentralizado e vibrante. Juntos podemos alcançar nossos patamares de inovação e sucesso na blockchain. Olha só, tem o supply, que não é um supply grande não, hein? 1 bilhão de tokens apenas, queima de 50% do seu supply, liquidez inicial ali, vocês observam aqui, separado 30%, promoção em estágios e grandes corretoras, contrato seguido seguro e liquidez trancada. E olha só, você pode comprar essa criptomoeda ali também pelo Pix, tá, gente? Isso mesmo, você faz o seu registro aqui na criptomoeda no Pix e faz a compra aí da criptomoeda I Love BSC. É aquele negócio, né, gente? Nós não sabemos qual é a próxima agenda, mas estamos de olho ali e eu vou investigando, igual eu falei para vocês, tem criptomoeda que eu compro 1 dólar, já cheguei a comprar 50 centavos só de uma criptomoeda. Porque se um dia aquela criptomoeda disparar ali, igual aconteceu com a nossa querida Shiba Inu e diversas outras, né, que valorizou ali milhões por cento, o negócio está bom para o meu lado, né? Não sei para você, mas para o meu, né, estaria muito bom. Então, bora ficar de olho, olha só, vou deixar para você ali, né, todos os links oficiais, vou deixar para você o número do contrato, tá? Para que você possa fazer os seus estudos, né, e entender um pouco mais de como funciona aí a I Love BSC. Bora para cima, bora ver o que vai dar a I Love BSC chegando no mercado de criptomoeda. Mas eu quero saber ali, né, o que você acha dessa criptomoeda, qual é o seu ponto de vista, a I Love BSC. Bora fazer isso tudo, bora ver o que vai dar? É, galera, a I Love BSC fazendo marketing pesado, hein? Coloca nos comentários o que você acha. Gostou do vídeo? Deixe seu like ainda não inscrito no canal. Se inscreva no canal, um abraço para você e até o próximo vídeo.